A ativista Sarah Winter teve seus dados vazados pelo grupo Hacker Anonymous, no Twitter. A ex-feminista foi a responsável pela divulgação do nome da menina de 10 anos abusada pelo tio, além de ter informado em que hospital a criança estaria. Entre as informações pessoais da bolsonarista, estão dados sobre seu cartão de crédito, endereço, nome completo, CPF, os números de sete telefones celulares, além de dois telefones fixos, a localização da casa de pessoas próximas ao Inter e o número e o número do namorado, Giovanni Rodrigues. No decorrer das postagens, existem também algumas outras informações que chamaram a atenção como, por exemplo, o fato de Sarah se autodeclarar de raça parda e etnia indígena. Como muitos já sabem, a bolsonarista Sarah Winter, vem demonstrando sua falta de caráter e ataca novamente. Desta vez ela vazou os dados de uma criança de 10 anos que foi vítima de estupro pelo seu próprio tio, o que resultou em uma gravidez, e com um ato extremista de pró vida hipócrita dela, vazou o endereço do hospital onde ia ser feito o procedimento de aborto, reunindo vários religiosos ameaçando o médico responsável e a menina chamando eles de assassinos, então venho aqui dar a vocês os dados reais de uma assassina moral, afirmou o grupo hacker antes de vazar os dados da ex-feminista. Na segunda-feira, 17, o deputado federal Alexandre Padilha, PTSP, enviou um requerimento ao STF, Supremo Tribunal Federal, pedindo a abertura de uma investigação contra Sarah Winter. A solicitação de Padilha foi direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, que chegou a pedir a prisão preventiva de Winter meses atrás, quando ela fez ameaças contra o próprio ministro e seus colegas do STF. Fonte, Varela Notícias